Então, fala, galerinha do quarto ano! Nossa aula de matemática de hoje está super legal! Nós vamos ter várias coisas. Vamos fazer atividades, nós vamos corrigir atividades e eu vou passar um trabalho para vocês valendo ponto na disciplina de matemática, valendo um ponto e meio. Estão preparados? Vamos começar nossa videoaula! É, já viram aí, né, galerinha? Nossa aula hoje tem bastante coisa. A gente vai começar corrigindo a atividade do módulo que eu deixei ontem para vocês fazerem sobre esse assunto de simetria, que eu acredito que é um assunto que vocês gostem. Tudo bem? Olha lá! Essa primeira questão pede o seguinte, quais destas figuras são simétricas? Então, para uma figura ser simétrica em relação a um eixo, que a gente chama de eixo de simetria, quando a gente dobrar essa figura com relação a esse eixo, essas duas, tudo que está de um lado tem que sobrepor o que está do outro lado. Nessa figura A aqui, tem essa linha meio inclinada. Se a gente dobrar ao meio, esse círculo laranja não tem do outro lado um círculo laranja para sobrepor também. Então, a figura A não é simétrica, mas a figura B é uma figura simétrica, porque se a gente dobrar ao meio, vamos sobrepor triângulo com triângulo e círculo com círculo. Então, a letra B é simétrica, a figura B é simétrica. E a borboleta também é simétrica, as asas da borboleta são simétricas. Então, quais dessas figuras são simétricas? Quem respondeu que são as figuras B e C, acertaram. Deixa eu colocar aqui que são as figuras B e C. As figuras B e C. Tá certo? Quem colocou isso aí já está acertando a primeira questão. Questão de número 2, trace o eixo de simetria nas figuras a seguir. Então, deixa eu pegar aqui uma linha vermelha para traçar o eixo de simetria. Se eu traçar aqui, está muito grossa essa linha, né? Deixa eu botar uma linha mais fina. O eixo de simetria do coração está aqui, ó. Tá vendo? Quem traçou aí, acertou. O eixo de simetria aqui dessa carinha, eu vou colocar aqui bem no meio, porque se eu dobrar, uma parte vai sobrepor a outra, tá certo? E a dessa seta aqui é no sentido horizontal, tá certo? Então, vejam se vocês acertaram essa questão 2. Vamos corrigir a questão de número 3. Complete a pintura de cada desenho a seguir, considerando o traço vermelho como eixo de simetria. Então, aqui nós temos uma cor verde. Vamos colocar uma cor verde aqui, 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 né? Porque elas vão sobrepor. Tem esse negócio da conquista aqui que está me atrapalhando. Mas eu vou pintar mesmo assim, tá certo? Nós vamos... Vejam se vocês pintaram essa região de verde. Aí, de amarelo, nós vamos pintar esses quadrados daqui. Olha. Vejam se vocês estão acertando. E de... O que é essa? É uma cor bem... É um vermelho meio rosa, né? A gente vai pintar... Eixe, esse negócio da conquista está me atrapalhando. Mas eu vou pintar, vou terminar. Calma. Estou pintando... Aqui... Tem um C da conquista que está me atrapalhando. Tem o U. Pronto. Agora sim, a figura ficou simétrica. Se vocês pintaram dessa maneira, podem colocar o Czinho de certo que vocês acertaram. E a letra B, para a gente finalizar, nós temos que pintar de forma que ela fique simétrica. Então, eu vou pegar a tinta azul. Ó. Para eu poder pintar. Aqui já não tem, graças a Deus, o negócio da conquista, né? Para me atrapalhar. Vou pegar o verde. E vou pegar o laranja. Pronto. Quem pintou assim, acertou. Agora, galerinha, nós vamos falar do nosso trabalho. Antes disso, eu vou deixar a atividade para vocês fazerem. Tá certo? Vocês vão fazer a atividade das páginas 37, 38 e 39. E o nosso trabalho faz parte da página 39. Então, gente, como é que vai ser o nosso trabalho? Vai ser da seguinte maneira. Prestem atenção. Vamos pegar o módulo. Porque no módulo está explicando tudo na página 39. Aqui, ó. Pegue o módulo de vocês na página 39. Tá bom? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que construir figuras simétricas. Cada um de vocês vão ter que construir três figuras simétricas. Três. Porque cada figura vai valer meio ponto. Tá certo? Como é que eu construo, Tiago, três figuras simétricas? Presta atenção. Não vai poder fazer a que eu estou fazendo aqui. Tá certo? Você vai pegar uma folha de ofício ou uma folha colorida, tá bom? E dobrar ao meio. Dobre ao meio. No módulo está dando a opção de você dobrar duas vezes. Você pode dobrar uma única vez ou você pode dobrar duas vezes, tá bom? Dobrei ao meio. E aí, eu vou fazer uma figura simétrica. Esse lado aberto, eu não vou fazer nada. Eu vou recortar o meu desenho a partir desse lado de cá. Olha o que eu vou fazer. Vou recortar. Vamos ver o que eu vou formar. Olha o que eu formei. A minha primeira figura simétrica. Um coração. Vocês estão vendo? Formei a primeira figura simétrica, que é um coração. Agora, vocês não vão poder fazer mais um coração, porque Tiago já fez. Não pode mais, tá bom? Vocês podem fazer outra coisa sem ser coração. São três. Então, se eu já fiz o coração, tirei foto, mandei no grupo, ganhei meio ponto. Eu já fiz uma. Aí, escreve lá. Isso é um coração. Vamos fazer a próxima figura simétrica. Eu vou dobrar ao meio. E aí, vamos ver o que eu vou fazer. Já sei. Ó. Essa daqui, vocês também não vão mais poder estar fazendo, viu? Ah, Tiago, se meu colega fez igual ao meu, não tem problema. Vocês não vão poder fazer igual a de Tiago. Tá certo? Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu fiz. Eu fiz o quê? Uma casa. Vocês estão vendo? Fiz uma casa. Então, essa casa eu fiz. Aí, eu tiro foto, boto lá no grupo e digo, olha, Tiago, a minha figura simétrica. Uma casa mais meio ponto. E agora, só falta mais uma figura simétrica. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Certo? O que é que eu vou fazer? Tem, olha, tem que ser alguma coisa, alguma figura existente. Que a pessoa possa olhar e identifique o que é. Por exemplo, aqui todo mundo identifica que é um coração. Aqui todo mundo identifica que é uma casa. Não pode ser qualquer coisa. Ah, Tiago, eu fiz aí uma coisa da imaginação da minha mente. Não. Vocês têm que fazer alguma figura de alguma coisa. Eu não vou citar nomes aqui, né? Para vocês não... Se eu citar nome de outra coisa, por exemplo, eu falei coração. Vocês não podem mais fazer coração. Casa. Vocês não podem mais fazer casa. Agora, vou fazer mais uma que é a minha última. Que vocês também não vão poder fazer. Deixa eu pensar no que é que eu vou fazer. Faço o que? Olha o que eu acabei de fazer. Um triângulo. Estão vendo? Fiz um triângulo. Então, garanti meus um ponto e meio que equivale ao trabalho. Fiz um coração. Fiz uma casa. E fiz um triângulo. Tá certo? Agora vocês. É com vocês. Viu, galerinha? Façam o trabalho de vocês. Envie foto no grupo das suas três figuras. Lembrando, tem que ser figuras identificadas. Você não vai poder fazer uma coisa que ninguém conheça. Tá bom? Tem que ser uma coisa que a gente conheça. Todo mundo conhece um triângulo. Todo mundo conhece um coração. Todo mundo conhece uma casa. Esses daqui não podem mais. Porque eu quero saber se vocês têm criatividade ou não. Tá certo? Um beijo. E eu estou aguardando ansiosamente o trabalho de vocês lá no grupo. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Tchau.